Agora eu vou chamar a Larissa Dourado. Ela tá numa feira e vai saber como é que são os preços dos alimentos por lá. Abril chegou, a dica é escolher frutas e verduras da época, né? Quais as vantagens de comprar nessa semana? O que que tá compensando, Larissa? Que a gente sabe que é assim, né? Tem uma semana que uma coisa tá muito barata, na outra é outra coisa. Aí atrás tá tudo bem bonito já, né? Exato. Tá, tá muito bonito. Eu confesso pra você que eu tô só esperando terminar aqui o serviço pra já fazer a minha feira da semana, já pra garantir já tudo fresquinho, Manoela. Ó, de acordo com a cotação da CEAS aqui de Goiás, alguns alimentos, como você bem disse, em frutas, verduras, estão em alta, outras já estão em preço em baixa, mas a gente vai conversar com os freirantes pra saber isso na prática. Mas só pro pessoal de casa ter ideia, ó, por exemplo, a abobrinha verde, de acordo com a situação da cotação feita ontem pela CEASA, tá num preço estável. O chuchu embaixo, o giló tá em alta, o pepino também tá em alta e tem outros produtos. Mas nós vamos conversar aqui já com quem realmente faz compra praticamente todo dia. Se não fizer todo dia, eu vou passar aqui pro lado aqui dele, o famoso senhor Paulo da feira aqui do Parque Amazônia. Como é que o senhor tá? Bom dia? Bom dia, tudo bem. Tudo certo, senhor? Graças a Deus. Ó, aqui na banca do senhor Paulo a gente tem um monte de coisa. Tem cebola, tem, o que mais? Batata, chuchu, tem de tudo. Umas 20 de qualidade. 20 de qualidade? Mais ou menos. Aí conta pra gente, aqui um pacotinho desses aqui, quanto que tá saindo? A gente tá vendendo de 2,50 reais e fazemos 9 pacotes por 20, saindo mais ou menos 2,20 centavos. Certo. E aí me conta, como é que estão os preços aqui? O que é o mais caro hoje lá na CEASA pro senhor? O mais caro no CEASA hoje, que não tem nem na feira, chama Vagem. Custa 300, quanto caixa? 300 reais? Conta, cara. Cebola, 100 reais caixa, tá bom? Quiabo, 100 reais caixa, mais ou menos assim. O senhor tá me falando também que o tomate saladete, vou mostrar aqui. Tomate saladete, esse é o de segunda, é mais miúdo que é de segunda, não é que é podre, é de segunda. Custa 80 reais caixa. Mas custa o de primeira? 140. Tá caro. Graúdo, é o mais graúdo, esse é o mais miúdo, mas é bom, só que é 80. E o mais graúdo, que é o de primeira, custa 140 reais caixa. E aí, ele tava me contando, viu, Manuela, como é que é a rotina do senhor? O senhor acorda aqui, olha, o senhor passa primeiro na CEASA, pra depois o senhor vir pra cá. É, não, no CEASA eu vou duas horas da madrugada, compro e venho pra feira, mais ou menos assim, mais ou menos isso. Mas é normal, né, o trabalho é normal. Há quantos anos nessa rotina, senhor Paulo? É, eu não tenho muito tempo de feira, tenho 48 anos. Tem muito tempo de feira não, Manuela! É só a vida, 48 anos, e ele fala assim de boa pra mim. Verduras, é isso aí. Nas águas, a produção diminui e os preços sobem. Na seca, a produção aumenta e o preço abaixa. E aí, hoje, o que que tá mais em conta pro senhor comprar lá na CEASA? Por incrível que pareça, a única coisa que tá mais barata lá no CEASA chama-se batata doce. Você compra batata doce boa de 40 reais caixa, o resto tá tudo caro. Pimentão, 80 conta caixa, sem conta cenoura, isso aqui, essa miudinha aqui, 80 conta caixa, mais ou menos assim. Certo? Tá tudo caro, ele vai vendendo aí, ganhando uma mexerinha, mas tá bom. Então tá certo, então. Obrigada. Deixar o senhor trabalhar, deixar o senhor Paulo, que tem pouco tempo de feira, então, segundo ele, viu, Manuela? Então, alternativa pra quem vem na feira, principalmente pra comprar essas variedades aqui, como a gente tá vendo aqui na banca do senhor Paulo, e outras bancas também aqui que tem, é esses pacotinhos, né? Que, por exemplo, quanto que você tá vendendo aqui o pacotinho do senhor aqui? 2,50. 2,50 também. E aí, quantos? 9 por 20. O mesmo valor do senhor Paulo, né? Então tá certo, obrigada. Aí, Manuela, a gente tá percebendo que tem um tempinho mais ameno, né? Às vezes, um friozinho, né? O que que tem na feira também de gostos? Pamonha. Milho. Vem cá, Sérgio. Vem cá, eu já vou passar aqui por detrás, já, aqui, ó. Olha. Meu amigo, o seu nome que eu já esqueci. Nilo. Nilo, olha só. O Nilo tava me explicando, Manuela, que o milho que ele vende aqui é o milho de primeira. É o 10,51 de pamonha. 10,51 de pamonha. Por quê, Nilo? O milho de pamonha, ele é um milho diferente, por isso sempre a nossa pamonha é melhor. Existe o pessoal vendendo o milho mais barato aí, mas é o milho sequeiro, que seria o milho de secar. Que pra secar... É pra engorda de gado. Isso, pra engorda de gado, de porco. Aí eles quebram ele verde e vendem mais barato na rua. Tanto as bandejinhas de supermercado, é milho sequeiro. Aí por isso que fica com as pamonhas sem graça, sem gosto. É, quando não tem o 10,51, por isso fica aquela pamonha ruim. E conta pra mim, se eu comprar milho pro povo lá da Record, quanto que tá? Tá 6 por 10 e 5 por 10. E aí, se me permite, posso pegar um aí, ou um que tá na casca, pro pessoal mostrar? Aqui, ó, só pra vocês de casa enxergarem aqui, ó, o quanto que é graúdo aqui, ó, o grão do milho. Ó, a diferença, vocês tão vendo aqui, ó. Ó aqui, ó, docinho de acordo com o Nilo. Então, você tá sabendo, né? Procura o Nilo aqui, ó, na feira do Parque Amazônia, porque aqui é toda quarta-feira? Toda quarta-feira. Tamo aqui com o melhor milho pra vocês. Tá vendo, né? Dizendo aí que garante. Então, você vem, compra, faz a pamonha, me chama pra experimentar da pamonha, entendeu? Obrigada, Nilo, obrigada à família aqui também. Manu, vamos andar mais aqui na feira, ó. Aqui tem também as folhas. Sérgio, passa pra cá que eu passo pra cá. Tá bonita isso aí, hein? Alguém vai a gente fazer assim? Vou apertar pra moça aqui, quanto que tá o alface? As folhas, bom dia. Só pra eu saber os preços, minha irmã, fica em paz. Quanto que tá o alface ali? Tá 15. 15? E aí, qual que foi a variedade? Vem cá, me conta as variedades de alface que você tem. Manu, olha só, eu gosto demais de alface e gosto de misturar todos esses treinos. Conta pra mim. Vamos. Bom, tem a variedade da roxinha, que é essa. Tem essa aqui, a crespa. Tem essa aqui, que é a lisa. É a que eu mais gosto, a lisa, viu, Manu? Gosto toda. Mistura tudo também. A americana é aquela que quer a cabecinha mais redondinha, né? Por causa da chuva, né? A chuva. Ela é mais delicada? É mais. E aí, me conta, o que mais sai, além da americana, que tá em falta agora? Na verdade, tudo. Todas. Tudo aqui, vem a pouco. Isso. Aí, tô vendo também que você tem bonita aqui também a couve, né? Que o pessoal gosta de usar no feijão tropeiro, né? Isso. Tem a couve, cebolinha, coentro. O pessoal gosta bastante. Tá saindo conta. O feijoado com a couve, hein? Delícia. A mão também ali do cheiro verde. Isso. Tá sim. Com as variedades, a maioria tá tudo sim. Tá certo. Então, obrigada. Uma boa, boas vezes pra você, viu? Vamos dar mais aqui, Manu. Vamos, Sérgio. Vamos ver as frutas agora aqui na feira, então. Parque Amazonas pra quem mora aqui na região e pra quem não mora também. Daqui a pouco eu vou fazer, inclusive, passar, Manu, numa banca que da última vez que nós tivemos aqui foi sucesso, que é a Banca dos Temperos. Vem cá. Ó aqui, Sérgio. Acho que você vai ter que passar pra lá, hein, Sérgio? Aqui, ó. Mas dá pra mostrar aqui. Bom dia, tudo bem? As frutas tão boas? Ai, que bonita a uva, olha. O espelho tá falando que tá boa. Vou esperar lá terminar aqui as vendas, mas olha só, a gente começa a ver já aqui a ameixa, muita variedade de uva, tem também o caqui. A gente tá vendo que tá na época do caqui também, né, Manu? Aqui, ó. A bandejinha com cinco, tá saindo cinco, pelo menos. Tá escrito aqui no papelzinho aqui. A gente vai confirmar com a dona da banca. Tem abacaxi descascada, abacaxi com casca, tem todas as variedades. Bom dia, minha querida, tudo bem? Me conta aqui, a sua banca aqui é uma variedade completa de frutas boas, né? É, tentando ter um pouco, né? Porque tá difícil ter muita variedade, porque o preço tá muito difícil. O custo tá alto. E aí, me conta, o que mais aumentou nesse período agora com chuvas, essas coisas? Aqui, amor, só mais essa aqui. Obrigada, viu? Uai, menina, tá tudo. A uva mesmo disparou, mamão papai, além de disparar, não tá tendo. Então, assim, tá faltando muita coisa. E aí, por exemplo, a uva. Tô vendo aqui essa verdinha, eu não sei o nome, não sei me fala o nome, quanto que tá saindo. São sem semente. Ela sai em média 160 reais a caixa. Aqui você tá vendendo quanto? A 29 o quilo. Tô vendo também que tem pinha, outras frutas que são também delicadas. Pitaia também, que agora tá na safra boa da pitaia. A pitaia tá saindo quanto? 20 o quilo. Vamos mostrar aqui, como é que é o seu nome? Josi. Josi, tô na barraca da Josi agora, que é assim mesmo, gente. Ó, Josi, posso pegar aqui essa que tá embalada? Aqui, ó, que bonita, ó, a pitaia, ó. Tem a branca. Ah, cadê a branca? A branca é essa aqui? Olha, gente, eu nunca tinha visto a branca não, Manoela, ó. Só pela televisão. E não era eu mostrando, não. Dizem que ela é mais docinha do que a rosa, Larissa. É, deixa eu perguntar pra Josi. Ô, Josi, a Manu tá me falando um negócio que diz que a pitaia branca é a mais doce que a rosa. É isso mesmo? Não, a mais doce mesmo é a amarela. Amarela. Amarela, amarela, importada. Que ela é bem... Amarela não vem pra feira, não. Só que ela é bem mais cara. Amarela eu nunca vi. 200 reais a caixa com 10 unidades. Ui! Eita! Então a mais doce tá amarela, viu, Manu? Deixa a amarela pra lá. Obrigada, Josi, vamos mandar. Então aqui, agora eu vou pra banca que é sucesso. Que é a banca do tempero. Ah, e o cheiro disso. Manu, comprar um alho descascado, comprar um trem já batidinho, moído, é tão prático. E eu vou falar com o homem aqui, ó, que diz o povo aqui da feira que é o Miss da Feira, o mais bonito, dizendo o povo da feira. Eu não sei não, porque eu não conheço, entendeu? Como é que é seu nome, meu querido? É Wagner. Wagner, ó, o Wagner tem voz de radialista também, viu, Manu? Ô, Wagner, tá vendo aqui que você tem de tudo? Pimenta, cheiro verde, né, alho, o povo compra de tudo aqui? Tudo um pouquinho, aqui tem variedade de pimenta, comari, malagueta, biquinho doce. Tem os temperos secos também, que é cebola desidratada, alho frito, limão pepper, Ana Maria, tudo em geral. Conserva aqui só das boas mesmo, ó, tudo no óleo, no azeite, no vinagre. É, quanto tempo que tem que ficar na conserva aí uma pimenta dessa pra ficar boa mesmo? No óleo com pinga, né, fica até um ano. Com pinga? Óleo com pinga? Pra dar da pinga. E pra não deixar a bactéria, né, da bactéria. Fica especial essas conserva, viu? Ó, tá vendo, eu não sabia de estranho o detalhe da pinga, não. E com vinagre, meu pai só come com vinagre. Com vinagre fica mais fraquinho, mas só pra dar o cheiro e o sabor. É, porque lá em casa eu sou filha de baiano, viu, Manoela? E aí o baiano lá de casa, ele não gosta de estranho com azeite, com óleo, não. Inclusive, minha mãe cozinha os trens tudo separado pro moço, porque o moço é enjoado. Quanto que tá esse pacote aqui maravilhoso de alho? Esse aqui tá só 15 reais o pacote, meio quilo. E aí você vende também os alhos já com os temperos ali que eu tô vendo, né? Isso, tem o tempero alho e sal, o alho e sal malagueta, completo com ervas finas, o marronzinho pra quem gosta, sem corante, completinho. Tem mais ou menos ali. É, 10 o potinho de 800 gramas. Dura pra caramba, né? Dura, um ano. É, um ano. Não só se não for pra restaurante. Obrigada, Magne. Ó, Manoela, eu vou me despedindo por aqui, daqui a pouco eu volto, porque tem mais coisas pra mostrar. Tem ovo, tem banha de porco aqui, ó, o povo que vende estrangeiro de porco aqui, ó. Lombo, suã, tudo aqui, ó, você encontra aqui nessa feira, completa. Eu falo pra você que é uma das feiras que eu já passei, que eu mais gosto, porque o povo aqui é gente boa, preço bom, qualidade, então é só passar por aqui, viu? Larissa, pode ficar com o WhatsApp aí no jeito, tá? Que eu vou te mandar uma mensagem com algumas coisas pra você conferir o preço aí, que daqui a pouquinho eu quero saber também, pra você trazer pra mim. Pode mandar, Larissa. Já providencia o pix da galera aí que eu já vou passar. Imagina que ela vai voltar da feira de mão vazia pra mim? Que que é isso, gente? Obrigada, viu? Se televisão tivesse cheiro, já ia tá batendo aquela fome, sabe? 7h51 da manhã é aquela fome de almoço mesmo, que aqueles temperos são cheirosos. Ô, coisa boa! Tchau, tchau! Obrigado.